Pirataria. Só no ano passado o Brasil perdeu 20 bilhões de dólares de impostos não arrecadados. São CDs e DVDs, roupas, calçados, remédios, equipamentos eletrônicos. A lista é grande, mas a falsificação de um produto colocou o Brasil entre os maiores mercados piratas do mundo. São os programas de computador. Mas cuidado, o uso indevido pode custar caro. Ao contrário da época em que era novidade, hoje o computador vira uma ferramenta quase indispensável. Junto dele estão os chamados softwares, programas que facilitam a utilização e realizam diversas funções. Mas ao contrário do computador, estes programas estão cada vez mais caros. Resultado? A pirataria. Mais da metade de todos os programas de computador usados no país são piratas, 56%. Só o Brasil deixa de arrecadar cerca de 4 bilhões de reais por ano por conta dessa prática. Esse número já baixou muito e vem cada vez mais diminuindo, uma vez que os usuários têm tomado cada vez mais ciência de que é necessário e obrigatório que haja sempre o regular licenciamento dos seus programas de computador. Mas há uma alternativa para quem não quer ou não tem dinheiro para pagar o valor de um programa original. Na internet, é possível baixar softwares gratuitos com as mesmas funções de programas caros. Tudo na legalidade. Mas para pessoas como Joana, os programas nem precisariam ser de graça, apenas mais baratos. É, que tivesse assim as mesmas coisas do outro, mais caro, mas que fosse mais barato. Porque assim, igual eu sou classe baixa, não tem condição. Nossa equipe foi a uma feira em Brasília onde o comércio desses produtos é constante. Vimos de perto que a pirataria é uma prática comum. Este famoso editor de textos original pode custar até 80 vezes mais que um pirata. Este comerciante vende o mesmo produto por 10 reais. Esse dono de uma lan house que preferiu não ser identificado, afirma que todos os programas em sua loja são falsificados. A pessoa já compra um computador em milhões de prestação. Vai comprar um sistema operacional por 300? Não tem como. Não tem, ainda mais se fosse a questão de poucas máquinas. Mas quem tem uma empresa que tem 20, 30, 50 máquinas, como é que vai colocar 300 cada máquina? Segundo a lei do software, a posse dos direitos autorais é assegurada pelo prazo de 50 anos. Antes desse período, caso haja a contrafação, ou seja, a reprodução não autorizada do produto, a empresa prejudicada pode recorrer à justiça e pedir uma indenização. Na verdade, o direito de exercer esta ação de indenização pelo uso não autorizado do software só é cabível ao titular de direitos deste software, ou seja, apenas aquele que tem para si o registro desse software, que desenvolveu esse software. Ele, mais ninguém, tem direito de pleitear essa ação. Foi o que aconteceu com a Microsoft. Ela entrou na justiça contra uma empresa de engenharia no Rio Grande do Sul, que utilizava cópias dos produtos sem licença. A empresa de informática pediu uma indenização de 3 mil vezes o valor de mercado dos programas. O total, quase 135 milhões de reais. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que nesses casos cabe indenização, mas que o valor solicitado pela empresa era absurdo. A quantia foi revista pela terceira turma do tribunal, que diminuiu a indenização para 10 vezes o valor de mercado. A relatora do caso, no STJ, a ministra Nancy Andrigui, afirma que como a empresa denunciada utilizava os programas para uso próprio, a multa de 3 mil vezes não é devida. Existe uma diferença entre aquele que usa e aquele que compra e vende. Faz a contrafação e sai vender. Aquele que usa, a penalidade expressa, a lei não traz e deixa ao arbítrio do juiz. Aquele que compra e vende, ou ele vai ser multado na quantidade que ele vendeu, e se não souber fixar a quantidade da venda, fixa o da lei, que é 3 mil vezes. Uma sensação de que alguém sequestrou um filho seu. É basicamente essa a sensação que se tem. Isso no caso em que você desenvolveu algo que foi colocado à disposição dos outros através de um copyright. Ou seja, você quer manter a propriedade daquilo. Mas alguns consumidores já estão conscientes de que a pirataria é uma prática nociva e que o importante mesmo é ter um computador seguro, com softwares originais. Segurança, segurança. Na hora de comprar, perguntaram se a gente queria, a gente optou por sim. Saiu mais caro? Pouquinho. Mas vale a pena? Com certeza.